Quando você quiser voltar Estou a lhe esperar Com todo um grande amor Foi você quem me deixou Pensando em encontrar Um amor maior que o meu Quando você foi embora Os dias pra mim foram tristes demais Nunca pensei que você Fizesse a falta que agora me faz Espero que você decida Que volte logo pra mim Mas volte pra mim Se o seu amor for sincero, meu bem Não me interessa você Vivendo comigo pensando em alguém Espero que você decida Que volte logo pra mim E aí E aí Quando você foi embora Agora os dias pra mim Foram tristes demais Nunca pensei que você Fizesse a falta que agora me faz Espero que você decida E que volte logo pra mim Mas volte pra mim Se o seu amor for sincero, meu bem Não me interessa você Vivendo comigo pensando em alguém Não me interessa você Vivendo comigo pensando em alguém Espero que você decida E que volte logo pra mim Quando você foi embora Quando você foi embora os dias pra mim Foram tristes demais Nunca pensei que você Nunca pensei que você Fizesse a falta que agora me faz Espero que você decida E que volte logo pra mim Espero que você decida E que volte logo pra mim Espero que você decida E que volte logo pra mim E que volte logo pra mim Foram tristes demais E que volte logo pra mim Obrigado.